Seja bem-vindo ao Conexão Ciência. O convidado de hoje é o pesquisador da Embrapa, Dário Gratapalha. Obrigada pela presença, Dário. Muito obrigado. Vamos conversar daqui a pouco sobre o genoma do eucalipto. Fique conosco. O Conexão Ciência está no ar. O eucalipto é uma árvore importante para o meio ambiente e para a economia. Além de crescer rápido e se adaptar muito bem a diferentes ambientes, a madeira tem vários fins industriais e as folhas fins medicinais. Para aumentar ainda mais a produtividade da árvore, cientistas realizaram um sequenciamento completo do genoma do eucalipto. E o Brasil teve um papel fundamental nesse avanço científico. Dário, então vamos começar explicando o que significa sequenciar um genoma de uma planta. Bom, sequenciar um genoma de uma planta, na verdade, é um passo que se tornou fundamental para o avanço da genética moderna. Não sei se você lembra, em 2001 foi sequenciada a primeira versão do genoma humano. E a partir daquele momento, portanto, 13, 14 anos atrás, houve um avanço tremendo no entendimento de uma série de, principalmente doenças em seres humanos. E o controle genético de características como predisposição a doenças de maneira geral e, enfim, e também o desenvolvimento de novos fármacos e novas drogas. Então, o genoma, ele passou a ser, você ter o genoma de um organismo de interesse passou a ser, digamos, uma etapa básica da biologia moderna. Quando a gente fala de genoma, é a mesma coisa que de DNA? Isso. O genoma nada mais é do que o conjunto de genes, na verdade, o conjunto de todos os cromossomos de um organismo. E hoje nós temos tecnologia que permite decifrar todo, digamos, o conjunto de bases, A, T, G e C, que compõem os cromossomos de um organismo. Isso tudo se chama genoma. Então, quer dizer, assim como foi feito com o ser humano, que evidentemente, digamos, é a espécie mais importante na nossa cultura atual, isso vem sendo feito com outras espécies de plantas e animais. Principalmente as plantas de culturas agrícolas, que têm importância econômica. E, como foi colocado, a gente finalizou o sequenciamento do genoma do eucalipto, que é uma planta, é a árvore mais plantada no mundo, a árvore folhosa mais plantada no mundo, somente perde, digamos, para os pinheiros, que são plantados também em larga escala, várias espécies. A gente finalizou isso esse ano e foi publicado na revista Nature semana passada. Então, isso foi um avanço importante, porque justamente coloca à disposição esse manual de instruções do organismo, no caso do eucalipto, assim como nós temos hoje o manual de instruções do genoma humano. Na prática, como é que é feito esse sequenciamento? Na verdade, funciona da seguinte forma. Você identifica um indivíduo, no caso uma árvore, ou alguns indivíduos, que vão servir como referência para aquela espécie. No caso, nós utilizamos uma árvore desenvolvida no Brasil, isso foi um passo interessante, porque nunca havia sido feito antes. Primeira vez, digamos, que o Brasil tem um papel central e de coordenação de um projeto internacional de sequenciamento do genoma. Nós identificamos uma árvore que tinha características particulares que facilitariam o sequenciamento. extrai-se DNA dessa planta, então a gente coletou folhas dessa árvore, uma árvore que está plantada no interior de São Paulo, de propriedade de uma empresa brasileira de celulose, que disponibilizou essa árvore. extraímos, então, o DNA de folhas dessa árvore e, a partir do desenvolvimento de uma série de etapas de preparação dessa amostra, você consegue, via equipamentos que decifram as bases individuais de cada trecho de DNA, você consegue, então, sequenciar, ou seja, determinar a sequência de bases de pequenos pedaços em torno aí de 500 bases. Muito bem, uma vez feito isso, você, então, utiliza programas computacionais bastante complexos na área de bioinformática para fazer a montagem desse genoma. Ou seja, é como se fosse um grande quebra-cabeça, você tem todos esses pequenos pedaços que você decifrou a sequência individual de cada pedaço, que corresponde, evidentemente, a todo o genoma, e depois você monta aquilo nos seus, no caso do eucalipto, 11 cromossomos. Nós temos 23 cromossomos, 23 pares de cromossomos, e o eucalipto tem 11 pares de cromossomos. Então, aí você monta isso, e, na verdade, então, se torna muito mais um trabalho de bioinformática, de computação, de identificação de padrões e montagem de uma sequência que, depois, em seguida, é depositada num banco mundial de sequências, que é o Jim Bank, que é onde, hoje, nós depositamos a sequência do eucalipto, onde também se encontra, por exemplo, a sequência do genoma humano e de algumas outras plantas que já foram sequenciadas. E qual é a espécie que foi utilizada para fazer esse sequenciamento? Então, foi uma espécie chamada eucaliptos grandes, que é uma espécie tropical de eucalipto. Lembrando que o eucalipto é um gênero que envolve mais de 700 espécies diferentes, todas elas nativas da Austrália e da Indonésia, ou seja, lá que elas se originaram, e foram importadas em mais de 100 países no mundo, hoje, onde ela é plantada. Então, hoje, mais de 100 países no mundo plantam eucalipto para vários fins, desde a utilização para energia, para madeira, para queimar, enfim, para pequenas propriedades, pequenas, enfim, agricultores, até uso industrial para produção de celulose e papel. Então, a gente utilizou o eucaliptos grandes, que é uma espécie tropical, que é a mais plantada no Brasil e também mais plantada, digamos, de maneira geral no mundo. Então, foi essa que foi, digamos, a espécie foco. Entretanto, nós, além do eucalipto grandes, também sequenciamos o genoma de uma segunda espécie, o eucalipto glóbulus, que é uma espécie temperada, de clima mais frio, que é plantada, por exemplo, no Chile, na Austrália, em Portugal, na Espanha, enquanto o eucalipto grandes é plantado, principalmente no Brasil, aqui, Venezuela, Colômbia, Peru, África do Sul, Índia, China, que plantam. Então, a gente, como foi um projeto internacional que envolveu 18 países, a gente procurou justamente gerar uma informação que fosse relevante para o mundo inteiro e não apenas para o Brasil ou um país ou outro. É a primeira planta que teve o genoma decifrado de forma completa? Não, na verdade, a primeira planta foi uma planta modelo, que a gente chama uma planta que a gente não come, ou seja, uma planta de utilização para estudos, pesquisas, chamada Arabidopsis. Foi feita em 2005, uma versão, digamos, melhorada. E de lá para cá, talvez, nós temos hoje o genoma completo de umas 20 espécies, 20 plantas. Entre elas, milho, soja, algodão, cacau, mamão, morango, maçã, citros, laranja, que foi feita recentemente. Quer dizer, são poucas espécies ainda. E alguma espécie animal, no caso, nós temos do genoma bovino, genoma suíno, genoma de aves. Então, são, talvez, juntando todas as espécies de plantas e animais, plantas cultivadas e animais domesticados, umas 20, 25 espécies no máximo, com diferentes qualidades de sequência também. É importante lembrar isso. Ou seja, você tem genomas muito bem feitos e genomas que foram feitas as primeiras versões e, certamente, elas precisam melhorar. No caso do eucalipto, nós começamos esse projeto em 2008. Nós poderíamos ter divulgado já uma primeira versão em 2010, mas nós resolvemos, por consenso do grupo internacional, da gente melhorar a sequência, fazê-la, digamos, definitiva. E também de sequenciar o genoma de uma segunda espécie. Então, na verdade, a contribuição científica foi justamente a sequência de duas espécies, as principais espécies plantadas no mundo, e também um estudo comparativo delas, visando entender essa diferença entre uma espécie tropical e uma espécie temperada que tem relevância, por exemplo, para questões relacionadas com mudanças climáticas. Ou seja, de você entender por que essas espécies diferem, onde elas diferem no genoma e como que isso pode auxiliar os projetos de pesquisa que visam mitigar, ou seja, a gente tentar resolver, adaptar as plantas às mudanças climáticas que estão claramente ocorrendo hoje. É, exatamente nesse ponto que eu ia abordar. Uma vez, o cientista, o pesquisador, conhecendo melhor o genoma da planta, como é que isso pode ser utilizado nos projetos de pesquisa? Perfeito. Várias formas. O primeiro passo que a gente faz quando a gente descreve o genoma de uma planta é primeiro verificar quantos genes que a planta tem. E nós vimos em eucalipto que o eucalipto tem cerca de 36 mil genes, que é um pouco mais do que o número de genes em seres humanos. Então, é interessante. As pessoas acham muitas vezes que o ser humano, pela complexidade dele, ele tem um número de genes grande. Na verdade, não. O genoma humano tem em torno de 30 mil, 25 mil a 30 mil genes, mas tem uma complexidade muito maior de proteínas. Enquanto que uma planta, ela tem um número de genes muitas vezes maior do que o de um mamífero, porém, a complexidade de proteínas é menor. Então, esse é o primeiro passo. Depois, a gente tenta identificar genes responsáveis por processos biológicos importantes. Por exemplo, fotossíntese, produção de metabólitos secundários, que seriam essas substâncias que fazem com que uma planta se defenda de insetos, de bactérias. Então, no caso do eucalipto, por exemplo, é a planta, nós verificamos, descobrimos isso, que é a planta que tem o maior número de rotas gênicas relacionadas com defesa contra insetos e pragas em geral. E isso se explica muito bem porque uma árvore, ela precisa viver por centenas de anos se defendendo de insetos e por aí vai. Então, a primeira coisa é você ver o número de genes. Depois, você tenta entender a diversidade que existe entre indivíduos dentro da espécie eucalipto. Então, a gente, para isso, nós sequenciamos o genoma de mais 30 plantas, utilizamos o genoma de referência para poder fazer essa análise comparativa e tentar entender como que um indivíduo difere do outro dentro do eucalipto. Isso tem sido feito também para seres humanos mais recentemente, tentando entender as diferenças entre as diferentes etnias em seres humanos. Então, por exemplo, a etnia africana, da etnia caucasiana, da etnia asiática, quais são as diferenças? Quer dizer, são muito poucas as diferenças. Na verdade, o ser humano é muito... nós somos muito iguais. O eucalipto, na verdade, para você ter uma ideia, no genoma humano, você entra um indivíduo e outro, você tem uma diferença de uma base a cada 1.250 bases que você analisa, uma só que é diferente entre um indivíduo e outro. No caso do eucalipto, você tem uma diferença a cada 50, ou seja, você tem muito mais diversidade genética do que em seres humanos, que é uma espécie... nós somos muito recentes nesse planeta, a gente apareceu aproximadamente 150 mil anos atrás, enquanto o eucalipto, nós estamos falando de algumas dezenas de milhões de anos atrás. Então, tem essas diferenças. Agora, voltando à sua pergunta, como que a gente usa isso na prática? Enfim, o que a gente faz com isso? Bom, no Brasil, especificamente, nós temos uma indústria de base florestal muito importante. A indústria de base florestal no Brasil, ela é responsável por mais de 2% do PIB total do Brasil. Nós temos uma indústria de papel, celulose e de aço. O aço que a gente utiliza na construção de automóveis, enfim, produtos em geral de aço, elas dependem do carvão vegetal vindo do eucalipto. Ou seja, a gente planta floresta para produzir carvão que vai na composição final do aço. Então, quando você pega um carro, a composição do carro, aço, toda a parte de aço, você tem carbono no aço que vem do eucalipto. Ou seja, o eucalipto é uma planta que sequestra o carbono da atmosfera, fixa na forma de madeira, essa madeira é convertida em carvão, e o carvão vai, na hora de você produzir o aço, o carvão é integrado junto com ferro, manganês, etc., na produção do aço. Então, essa é uma aplicação. Então, toda essa área de melhoramento genético do eucalipto para fins industriais, ela vai ser extremamente beneficiada com a disponibilização do genoma. Bário, então por que a escolha do eucalipto para fazer esse estudo, e não de uma outra árvore como o mogno, por exemplo? Boa pergunta. O eucalipto é hoje a base da nossa indústria florestal. Então, eu gostaria de ressaltar a importância das florestas plantadas. Muitas vezes as pessoas têm um entendimento equivocado sobre o eucalipto, acham que o eucalipto é uma planta ruim e tal. Na verdade, isso tudo, infelizmente, são grandes equívocos, grandes mitos errados sobre a importância de uma árvore que tem um conjunto de características fantásticas. Nós plantamos em torno de 5 milhões de hectares de eucalipto no Brasil, que é muito pouco ainda. Para você ter uma ideia, a gente planta mais de 20 milhões de hectares de soja, mais de 10 milhões de hectares de cana-de-açúcar. E eucalipto é a melhor forma de você não mexer nas florestas nativas. Ou seja, nós precisamos de floresta, nós precisamos de produtos de madeira. A gente utiliza isso na produção de armário de cozinha, nós usamos isso para a produção de papel, celulose, papel higiênico, enfim, fraldas. Tudo isso vem da celulose do eucalipto hoje. Então, hoje no Brasil, 100% do papel que é produzido é de floresta plantada. Ou seja, 100% do papel é sustentável. Isso é importantíssimo. Então, agora, não existe nenhuma outra árvore, e foram feitas centenas de pesquisas nos últimos 50 anos, não existe nenhuma árvore que consegue produzir madeira de uma forma tão eficiente como o eucalipto. Por isso que a gente trabalha com eucalipto e não trabalha com mogno, embora a gente também trabalhe com mogno, com outros objetivos. Mas se você pensar em produção de madeira de forma sustentável, eficiente, ou seja, numa mesma área plantada, você conseguir produzir o máximo de madeira, de biomassa, enfim, de lenhosa, que a gente chama, o eucalipto é a melhor árvore, melhor do que pinos, melhor do que qualquer outra. Mas o eucalipto também tem outros usos, como a fabricação de medicamentos. Perfeitamente. O eucalipto, uma das coisas que a gente viu no genoma, é que tem o maior número de genes para a produção de óleos essenciais. O cheiro que usa eucalipto em sauna, essas coisas, fármacos, desinfetantes e tal. Então, o eucalipto realmente é único para isso. Isso acontece porque ele evoluiu, como eu falei antes, para se defender de insetos, e a gente sabe que esses óleos repelem insetos. Então, na verdade, a gente utiliza essa característica do eucalipto para fins farmacêuticos e industriais. Então, hoje, uma floresta de eucalipto, e é interessante observar que hoje é extremamente interessante, do ponto de vista econômico, não só para grandes empresas, mas muito para o pequeno agricultor, e a Embrapa trabalha forte nisso, de você fazer um sistema consorciado de plantio de culturas agrícolas, feijão, arroz, milho, e floresta e boi. Você faz as três coisas, um sistema integrado de agricultura, pecuária e floresta. É o que chamamos de LPF? Exatamente. E o eucalipto é a planta mais adequada, que melhor retorno dá para o pequeno agricultor. Então, hoje, está ficando super comum isso, o cara tem uma pequena propriedade, dois, três hectares, naquela área onde o solo é mais difícil, mais íngreme, ele planta eucalipto. E ele tem uma poupança florestal. Ele não precisa colher, que nem você precisa colher, enfim, o ciclo do milho, o ciclo da soja, do feijão, você precisa colher em um determinado momento. A floresta, não, você deixa em pé. A hora que você precisa de um pouco de fluxo de caixa, você corta algumas árvores, vende, faz carvão ou vende para madeira serrada, o que for. Então, plantar árvore é uma coisa fantástica, que a gente precisaria fazer muito mais no Brasil. Acho que essa que é a tônica da coisa. É uma produção rentável, então. É uma produção rentável e, como eu falei, é o melhor investimento para o futuro. Você vai deixando, quanto mais velha a árvore fica, mais valiosa ela fica, que nem uma poupança. Nário, o trabalho envolveu cientistas de vários países. Como é que foi o papel, qual foi o papel do Brasil nesse estudo? O papel do Brasil foi importante porque, como eu comentei anteriormente, nós iniciamos essa discussão em 2004, principalmente movida por um grupo de pesquisadores brasileiros que já vinham pensando nisso. Eu coordenava esse projeto no Brasil junto com sete universidades, 14 empresas florestais. Nós desenvolvemos um projeto que já vislumbrava a possibilidade de fazer isso. Então, nós, digamos, fomos os fomentadores, juntando depois com o pessoal da África do Sul, dos Estados Unidos. Nós propusemos esse projeto ao Departamento de Energia dos Estados Unidos, que tem um centro de sequenciamento que aceita propostas de qualquer lugar do mundo, desde que seja cientificamente válida e suportada por uma comunidade científica, digamos, ampla e de qualidade. Então, nós submetemos esse projeto e os Estados Unidos produziu os dados de sequenciamento, que custou, na época, em torno de uns 10 milhões de dólares. Então, os Estados Unidos, ele tem essa visão de longo alcance, de falar o seguinte, olha, nós podemos sequenciar o genoma de espécies que são importantes para o mundo inteiro, e eles têm condição de fazer isso e disponibilizar o dado publicamente. Isso também é outra coisa importante. Quer dizer, foi feito a várias mãos. O Brasil teve um papel central na coordenação, no fornecimento do DNA da árvore base. Além disso, nós, do Brasil, fornecemos uma série de informações preliminares de sequenciamento que a gente tinha feito em pequena escala. Fornecemos mapas genéticos, várias outras coisas que foram importantes para o estudo, mas, digamos, a parte, digamos, de rotina, de fábrica do projeto foi desenvolvida pelos Estados Unidos. E depois teve a parte de análise que envolveu, aí sim, 18 países. Teve gente da França, da Bélgica, Canadá, Estados Unidos, Austrália, Japão, vários países. Como fazer esse trabalho com cientistas em diferentes lugares do mundo? Olha, a gente usa muito e-mail e Skype. É um trabalho em rede. Trabalho em rede. A gente, mensalmente, tinha uma reunião técnica por via Skype ou telefônica com os principais coordenadores. Então, eu, colega da África do Sul, os colegas dos Estados Unidos, desse centro, que a gente se reunia, assim, em torno de 8, 10 pessoas que, digamos, tocaram a coisa. E, em determinados momentos, a gente convocava especialistas de diferentes países para tratar de temas específicos da análise do genoma. Então, por exemplo, tem um grupo fortíssimo na França na análise evolutiva. Então, nós convocamos e ele se disponibilizou. É tudo feito de forma voluntária, quer dizer, não existe pagamento de nada, né? O cientista, ele pensa, né? Quer dizer, o objetivo aqui é fazer a coisa acontecer. Então, aí ele entrou nessa parte e fez uma análise. A gente precisou, depois, fazer uma análise específica desses genes de óleo, óleos essenciais. Convocamos um grupo forte na Austrália, que é muito bom nisso. Então, eles participaram. Depois, nós precisamos de gente relacionada com qualidade da madeira. Um colega do Canadá, muito bom. Então, é um trabalho em rede hoje que a gente faz, muitas vezes, se encontrando uma vez por ano em Congresso e via Skype, via e-mail, quase todos os dias ou toda semana. E esse tempo que foi utilizado para fazer esse estudo, né? Seis anos, é um tempo razoável? Olha, por aquilo que nós publicamos no fim e disponibilizamos para o mundo, com certeza foi um tempo muito bom. Como eu falei, a gente poderia ter disponibilizado a versão 1.0 em 2009. É um rascunho. A gente achou melhor, não. Não tem pressa. Vamos fazer a coisa bem feita, né? E disponibilizar uma coisa definitiva, que as pessoas vão poder realmente confiar naquela informação. E aí, sim. Então, esse tempo, hoje, talvez, se a gente fosse começar hoje, a gente poderia fazer em metade do tempo, até um pouco menos. Porque a tecnologia de 2008 para cá mudou muito. Mas, considerando a época que foi e hoje, é um tempo bom. É, uns 10 anos, por exemplo, nem se pensava em fazer algo. 10, 15 anos atrás, era impensável fazer isso. Só se pensou em fazer isso com o genoma humano, em 1990, e foi publicado em 2001, portanto, 11 anos, foram gastos 13 bilhões de dólares para fazer isso. Hoje, se a gente fosse fazer, então, esse genoma do eucalipto custou 10 milhões de dólares, milhões. Se a gente fosse fazer hoje, provavelmente, a gente gastaria 500 mil dólares, meio milhão. Ou menos, talvez, dependendo, talvez até menos. O gasto maior hoje não é mais a geração da sequência, mas sim o tempo de análise e o envolvimento de pessoas. Isso que é o custo maior. É, diante disso, então, está previsto um outro estudo com uma espécie também florestal? No momento, está acontecendo um projeto muito mais complexo que o sequenciamento do genoma do pinheiro. Para você ter uma ideia, o pinus, o gênero pinus e a espécie pinus tédel, o pinus que é plantado no Brasil também, tem um genoma que é cerca de 8 vezes maior do que o genoma humano. Então, é um genoma gigantesco, muito difícil de ser trabalhado. E existe um projeto dos Estados Unidos, junto com o Canadá, para poder fazer isso. Mas eles vão demorar alguns anos, porque mesmo com a tecnologia de hoje, ainda é muito difícil. Então, o que acaba acontecendo é que você tem algumas espécies-chave, principalmente do ponto de vista econômico. Ou seja, nós vamos gastar tempo e dinheiro naquilo que tem uma relevância, não só científica, mas também aplicada. Porque, afinal de contas, isso tudo custa dinheiro e precisamos dar um retorno à sociedade que, de uma forma ou de outra, acaba pagando por isso. Então, no caso do eucalipto, o retorno é muito grande, porque para o Brasil, dada a sua indústria de base florestal, que emprega milhões de pessoas no Brasil, diga-se de passagem, gera uma importante contribuição para o PIB, é uma contribuição que não tem muito o que discutir. Outras árvores, talvez, não tenham tanto impacto. Então, por exemplo, se a gente fosse conhecer o gênero do pau-brasil, por exemplo. O pau-brasil é uma espécie icônica, importante, mas ela não tem uma importância, uma relevância econômica que justifique o investimento. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração quando vai se fazer um estudo como esse. Ainda mais, a gente trabalhando na Embrapa, que tem como missão dar retorno à sociedade nas áreas onde o desafio da agricultura se coloca. Acho que é aí que entra justamente esse tipo de visão e de colaboração internacional. Aliás, um ponto importante, hoje, dificilmente você consegue fazer um trabalho de pesquisa de qualidade que não seja em rede internacional. Então, o caso do eucalipto foi um exemplo. Ok, Dara, infelizmente nosso tempo acabou. Tranquilo. Muito obrigada pela entrevista e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. E o Conexão Ciência fica por aqui. Você pode conferir na página da EBC, na internet, os dias e horários das reprises. Ou, se preferir, na página da Embrapa. Assista ao programa também no canal da NBR no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho